Fala Tropinha e Vichão! Mais uma vez na área trazendo novidades do FIFA 22 pra você! Antes de tudo eu queria pedir pra você, se você tem curtido, gostado dos nossos vídeos, deixa o likezudo aí pra fortalecer, é claro, ativa as notificações, já comenta embaixo qual o próximo vídeo que você quer e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo fifeiro pra tá crescendo junto com a gente. Então, roda a vinheta e vem com o Vichão! É, Tropa! Mais um review pra vocês, é claro! Hoje saiu uma carta excepcional, mas antes de tudo eu vou mostrar aqui pra vocês, se você quer ter um puta de ultimaço dentro do FIFA, né, que seja o FIFA 22, o próximo FIFA, você pode participar do nosso grupo de trade, você pode conhecer nossa live, o link da nossa live tá na descrição do vídeo, é claro, você vai poder fazer trade com vários tipos de cartas, ter milhões e milhões dentro do Ultimate Team, assim como eu tô te mostrando aí agora, com lucros excepcionais, tipos de investimento, assim como eu passei pro pessoal, o Mendy que vendeu muito, vendeu muito mesmo essa carta aqui do Mendy, né? São vários tipos pra todo tipo de pessoa, pra todo tipo de pessoa, desde o mais experiente até os mais inexperiente, e aí você vai poder ter seus 16 milhões, 20, 30, eu garanto pra você que tem gente lá no nosso grupo que já tem 50 milhões, e um puta de ultimaço, e aí eu vou tá trazendo aí, ou melhor, vou tá postando lá no nosso Instagram, tá bom? Bom, galerinha, hoje saiu ele, o alemão que não quer calar, Marco Reus, aquele que a gente já tinha vazado aí, né, nas redes sociais, ele veio hoje de ponta direita, de PD, é uma carta aí, simplesmente, muito boa, né? Vamos analisar esse cara aqui, essa carta do Marco Reus aí, parece ser uma carta interessante, ela vem aí com pontos fortes, né? Vamos levantar aqui o ponto forte dessa carta, é uma dedicação alta pro ataque, média pra defesa, ele tem 5 de drible e 4 de perna ruim, bom, interessante, interessante, tem um link bom por ser um alemão, ponta direita do Borussia, ele tem uma velocidade ali, 99, muito boa, né? Muito boa mesmo, o pique muito legal, ele, pra um ponta direita ali, ele até me surpreende aí, ter 97 de visão, 97 de controle de bola e 97 de reação, vale ressaltar também, que, pô, você ter um jogador desse com a frieza de 96, é uma excepcional, né? Pô, ele vem também aí com 95 de força do chute, 96 de cruzamento, 96 de passe curto, 99 de curva, Bom, a priori, a parte de finalização dele e passe, e também condução, frieza, agilidade, equilíbrio, que fazem da carta muito boa, são, né, pontos estrategicamente perfeitos, né? Só não são tão perfeitos, porque não são um Nine-Nine, mas até aqui, muito boa a carta, né? Ele tem 97 de fôlego, ele não é um exímio cabeceador, tem só 55 de cabeceio, parte da defesa, né? A força também não tem a combatividade, a força ali, eu acho que é mediana, mas tá bom, é uma carta de ataque. Bom, nenhum critério abaixo de 90, pra ser mais exato, apenas o pênalti abaixo de 90 aí, na linha de condução, passe, finalização e ritmo, é uma carta até aqui, pra mim, que me surpreendeu muito, né, com esses esquisitos. Não vejo nada que desabone essa carta até agora. Característica propício a lesões, essa pode ser uma preocupação, né? Bom, chute colocado, chute de trivela, armador, contra a IA, que é a máquina, e o driblador técnico também. Esse propício a lesões, é como o jogador em campo, às vezes ele toma uma pancada, ele vai dar uma esticada, ele vai correr um pouquinho ali, e aparece aquela cruzinha, às vezes você tem que substituir dentro do game, né? É a única coisa dentro do jogador que eu vi, o único defeito dele, praticamente, dessa carta, 96, do Royce. Cara, até me pressionei, né? Uma carta aí com 5 de drible, 4 de perna ruim, com os atributos tudo acima de 90. Bom, e essa carta agora, ela tá pedindo aí um time 84, um time 86, e um time 87. Essa carta aí, tá saindo aí por menos de 400 mil. Tá saindo por 350 coins. 350 mil coins, né? Bom, vendo assim, rapaziada, eu vi muitos atributos que favorecem essa carta, então ela tem muito mais a agregar do que a desagregar, né? Os pontos positivos delas, praticamente todos, e a gente só teve um ali propício a lesões, então eu acho que essa carta vale muito a pena do Royce. Se eu fosse você, eu não perdia tempo, faria essa carta, testaria, vinha aqui no meu vídeo, comentava aqui embaixo, tá bom? Eu acho que vale muito a pena essa carta, então, tá aprovado, se você curtiu o nosso review, se você tem curtido o nosso canal, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, ativa as notificações, e é claro, compartilha o nosso vídeo com aquele seu amigo fifeiro, tá bom? Então, um grande abraço pra você, até a próxima e fui! E aí